Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje nós vamos tratar de política eleições 2024 e o meu convidado é o deputado, sempre deputado, José Carlos Vaz de Lima. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo ao SBT. Com alegria poder estar aqui com você no SBT, com os seus espectadores, telespectadores, seus amigos que te acompanham sempre. Parabéns pelo programa e pelos quase dois anos, né? É assim, nós estamos desde 2020 aqui no Pó de Doutor aqui no SBT e é uma satisfação receber o deputado, que por quantos mandatos, deputado? Seis mandatos consecutivos. Seis mandatos consecutivos na vida pública como deputado. Eu fui quatro estadual, um federal e um estadual de novo. Desde 1994, se eu tiver certo. Foi a primeira. E essa experiência, Vaz, como é que é ser deputado por tanto tempo? O que o senhor pode contar disso para a gente? Bom, primeiro, dizer, Tereza, o seguinte, que quem opta por fazer vida pública faz uma boa coisa. É bom você poder servir as pessoas. É bom você poder servir a população. Mas, para isso, você tem que ter vocação. E você precisa, de alguma maneira, você abre mão de algumas coisas. Por exemplo, o convívio familiar fica muito dificultado. Fica prejudicado, né, Vaz? Fica. Por quê? Mas aí, no seu caso, a esposa Ivani ainda veio para a vida pública. A Ivani também tem vocação pública, né? Por onde passou, ela deixou a marca. Por quê? Foi vice-prefeita. Essencialmente, foi vice-prefeita, foi secretária de assistência, foi superintendente do SEMAI. Teve, durante muitos anos, aquele Paê, que prestou um enorme serviço à população aqui de Rio Preto e da nossa micro-região. Todo dia que eu ando por aqui, alguém falou, ó, agradeça lá, Dona Ivani, e tal. Eu estou onde estou porque fiz curso lá. Você sabe que eu queria até, não era a pauta, mas a Ivani, a Ivani Vaz de Lima, me lembro do discurso, não, num comício que ela pegou o microfone e surpreendeu todo mundo, em 96. 96 era a campanha do Marcelo Gonçalves. Do Marcelo Gonçalves, ela surpreendeu todos com o discurso dela lá. Em 2000, ela foi candidata. E foi ali que descobriram essa vocação. Foi daquele comício, né? A vocação política da Ivani. Porque ninguém esperava que ela fosse pegar o microfone e vai à esposa do deputado Vaz de Lima, e é chamada para falar e faz um discurso magnífico. A Ivani tem vocação política e tem vocação. Ela escreve muito bem, a Ivani, e, aliás, eu a conheci declamando. Uma poesia que ela tinha escrito. Ai, que bacana. E foi paixão à primeira vista. E faz muitos anos, não é, Vaz? Quantos anos casado? Ah, eu, de casado, eu tenho 48, mas, contando o tempo de namoro, estamos juntos há 51 anos. Que bacana. Isso é exemplo, né? Isso é bacana. Tem que ser destacado. Hoje em dia não é muito fácil, não é. Vaz, e entre deputado federal e deputado estadual, que você já teve nas duas casas, tanto Brasília quanto São Paulo, qual que é a grande dificuldade de Brasília que você vê? Não, em Brasília eu me adaptei muito bem, até porque eu gosto de grandes temas, não é? E me dei muito bem, foi deputado. E eu me recordo da duplicação da BR-153, que era uma briga aqui, que a gente brigava muito para essa duplicação. Verdade. E teve ali a sua grande contribuição enquanto você era deputado federal. Então, o que aconteceu? Eu fazia parte da Comissão de Finanças e Tributação e também fiz parte da Comissão de Orçamento. Isso lá em Brasília como deputado. Lá em Brasília, não é? E no primeiro ano que eu participei da Comissão, há uma emenda que você pode fazer que se chama emenda de bancada. Certo. Naquela época era assim, hoje mudou um pouco. Então, os deputados do Estado se juntavam... Para fazer o... Para fazer o... Escolher o projeto. Escolher alguns projetos. Tinha lá um limite orçamentário. Certo. E naquele ano que eu estive lá, eu conseguia regimentar toda a bancada federal, eu fiz um levantamento de todos que tinham tido voto aqui na... Na região. Não, na BR. Na BR. Na região da BR. Onde a BR é o câncer. De Isem a Marília. Certo. Peguei todo mundo e falei, ó, você deve para esta região. E fizemos uma emenda de bancada, que foi aceita, na época, pelo relator, colocando uma verba para continuar a duplicação da BR, porque eu já tinha começado esse trabalho lá em 1995, com o Mário Covas. Certo. Quando nós fizemos a duplicação... Ah, fez o Soraya ali. Aquele pedacinho do Soraya, do Jardim Soraya, da represa. Da onde era a polícia rodoviária, lá... Que começava, do tiro de guerra, mais ou menos. Ali, do tiro de guerra, até um pouquinho depois do cruzamento das duas rodovias. Sim, sim. Esse trecho foi feito por um trabalho meu... Inclusive, com o Trevão da Cícia Tobriana. Com o Trevão. Eu me lembro disso. E aquilo ali, por isso que você tem que estar presente. Eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, e passa por mim um documento para devolver um dinheiro para Brasília. Dinheiro este que estava destinado para Bauru, para fazer o aeroporto de Bauru. E eu falei, mas esse dinheiro não pode ir embora. Tem que ficar em São Paulo. Tem que ficar em São Paulo. Assim, eu consegui a primeira grande reforma do aeroporto. Foi desse jeito. A da BR-153... Do nosso aeroporto. Do nosso aeroporto. Aí o dinheiro, ao invés de ir para Brasília... De Bauru, vem para Rio Preto. Vem para Rio Preto. Em relação à BR-153, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? As obras estavam paralisadas. Eu fui ao governador e falei, ó, está morrendo gente lá e tal. Então, vai lá e acerta com os caras lá da construtor, das construtoras, que estão todas lá da sua região. E se eles me fizeram um grande desconto e eu não vou pagar o atrasado, só vou pagar depois, pode pegar esse dinheiro e pode fazer a duplicação. Que foi essa duplicação do Jardim Soraya. Foi essa primeira duplicação. Ela se deu assim. E hoje a gente está aí vendo a duplicação sendo feita, né? Exato. E aí, acho que as pessoas devem muito aí à atuação sua e como de outros políticos também. Não, então, naquela oportunidade. Não foi um trabalho só meu, um trabalho de muita gente. Que acabou não se concretizando naquele momento. Logo em seguida fizeram o primeiro, o trevo de Badibacite. Ah, sim, é verdade. Primeiro foi o trevo de Badibacite. Lembra? Depois, é. E depois foi completando. Até eu destaquei no programa isso daí, porque Badibacite saía à frente de Rio Preto, que tinha conseguido. Tinha conseguido. O trevo e... Aliás, eu vi esses dias que o Badibacite foi dos municípios... Que mais cresceu. Que mais cresceu aqui. E Cedral também. E Cedral cresceu bem. E eu me lembrei que um trabalho meu e do sempre senador e ministro Aloysio Nunes, nós fizemos com os políticos da época, lá em Badib, um projeto para dotar Badibacite de todos os equipamentos necessários para crescer. Inclusive a lagoa de tratamento. Certo. Foi um trabalho nosso. E olha, hoje... Não, Badibacite está fantástico. Eu olho hoje para vocês aí de Badibacite e digo, poxa, que bom eu ter podido, junto com Aloysio, ter feito o que vocês precisavam para ser esse município que é hoje. E Badib não é um município dormitório, hein? Badib tem muita vida própria. Tem vida própria, né? Não, e aquela avenida principal lá da entrada de Badibacite ficou fantástica. Ficou fantástica. Parece que você está indo para a praia, está certo? Porque você vai para os ranchos ali. É verdade. Ô, Vaz, e 2024? Então, sempre o deputado Vaz de Lima, tem projeto aí para candidatura? Como é que é? É um pré-candidato à prefeitura de São José do Rio Preto? Então, entendesse. O que passa na cabeça do deputado? É assim, o homem público nunca está sozinho, ele sempre tem que ter um grupo. Desde o vereador ao presidente da república, ele tem um grupo. E é esse grupo que você consulta sempre. Ao longo de toda a minha vida pública, eu tive muitas vezes a oportunidade de ser candidato a prefeito. Verdade, verdade. Fui chamado muitas vezes. Em momentos até importantes. Quando eu estava, quando eu era presidente da Assembleia, por exemplo, foi o auge aí da minha carreira política. Nessa época, teve um período que o... Assumiu o governo do Estado. Assumiu como governador, né? Fui governador, é. Como governador, vim aqui a Rio Preto para trazer dinheiro para o Hospital de Base, para Santa Casa, para o Hospital da Criança, que foi um trabalho meu junto aos governos, do Serra e do Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin e Serra. E, como governador, vim aqui dar um dinheiro a mais para terminar a obra do... Para terminar a obra. Aproveitou, para aproveitar que eu estou no governo e resolviu. Combinado com o Serra, né? Tudo certo. E, naquele momento, anunciei também que Rio Preto teria a rede Lucimontouro. E tem. E tem. Então, eu vou dizer... E a referência, né? E o Hospital da Criança, eu tenho que agradecer muito a Deus a existência. Acabei... A minha netinha, que nasceu muito prematura, não é? Uns seis meses. Nasceu lá no Hospital da Criança. Seis meses, vai. Ficou três meses na UTI do Hospital da Criança. Quer dizer que você sentiu na pele o bem que você fez para a cidade, porque voltou para você. Voltou. É isso a coisa. Você sempre que faz o bem para as pessoas... Volta, né? Volta. E voltou. E a netinha, como é que está? Está uma graça. Já está com quantos anos? Vai fazer três anos agora, daqui uns dias. Mas que história bonita. Uma graça. Que história bonita. Eu me lembro assim, quando a Natália, minha filha, anunciou que ia ter que correr para o hospital para ter um nenê, com risco para as duas. A Vani, uma pessoa muito religiosa, de muita fé, caiu de joelhos. Eu falei, bem, calma, Deus está conosco. Fica tranquilo, tudo vai dar certo. Nós acreditamos nisso. E a nenê superou todas essas situações. Mas vamos voltar lá na história. Vamos voltar no 24. Na história do 24. O que vai ser feito do... O que passa aí mais a cabeça? Qual o projeto? Eu tive várias oportunidades. Mas eu tenho a concepção, doutor Tedeschi, que é assim. E quem pensa diferente, eu aceito. Não tem problema. Claro. Eu tinha um mandato conferido pela população. E eu tenho convicção pessoal de que eu devo cumprir esse mandato até o fim. Não gosto de seccionar. Há outros que pensam diferente. Então, como eu sempre estava no meio do mandato... Mas não queria deixar de ser deputado. Não queria deixar. Por quê? Porque teria que deixar de ser deputado para ser prefeito. E aí, como eu ia dizer para aqueles eleitores de fora de Rio Preto... Que votaram no deputado. Que votaram em mim. E eu tinha voto no Estado inteiro. É verdade. Assim, por exemplo, eu tive uma eleição... Acho que foi a que eu fui... Ribeirão Preto teve muito voto. Em São José dos Campos teve uma eleição em que eu tive mais de 6 mil votos. Quer dizer, aí você estaria traindo. Ou deixando na mão. Não é traindo, mas deixando na mão. Na minha consciência, isso não dá muito certo. Porque depois, se você perde a eleição, aí você vai de novo lá no outro município e dizia, ó, vota em mim, eu preciso do seu voto. Mas você não quis ser candidato a prefeito em Rio Preto? Bom, em função disso, acabei não sendo candidato nenhuma vez. Mas agora, agora, esse grupo que me circunda está fazendo um apelo para que eu seja candidato. Então, deputado, nós vamos chamar o intervalo e nós vamos saber mais essa história desse grupo, desse projeto seu depois, num minuto só. A gente vai para o intervalinho e nós voltamos num minuto só. E aí você, já foi no Tela 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, solta aí! Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita, para toda a família. Vem! Estamos de volta com o deputado Vaz de Lima. E agora, deputado, desse grupo todo que a gente falava lá, qual a intenção para 2024? O grupo está se armando para lançar o seu nome prefeito? Como é que é? Então, temos algumas candidaturas colocadas. Ah, é verdade. Quer falar delas? E eu respeito todas elas. Tem aí... Só para confirmar, PSDB toda vida, Vaz, nunca mudou de partido? Não. Entrou no PSDB, filiou no PSDB, até hoje PSDB. Nunca mudou? Nunca mudei. 145, 151. Esse era um deles, né? E depois, 45, 67, quando fui federal. Então, e o PSDB está passando agora por um rearranjo político, eu tenho que aguardar para ver o que vai acontecer. Porque pode ter uma federação, nessa federação pode ter um único nome, quando você faz uma federação só pode ter um nome, então eu tenho que... Eu não estou falando em nome de partido, estou falando em nome da minha história. Da sua história, certo. E vocês que estão nos vendo e nos ouvindo sabem que em cada canto deste município, desta região, há um trabalho que eu deixei plantado. Em toda a região, em todos os municípios da nossa região. Então, mas este grupo, digam lá, das candidaturas que estão colocadas, nós não nos sentimos à vontade com essas candidaturas. Gostaríamos de ter uma outra alternativa. E julgamos que o seu nome, o meu nome, deveria ser colocado nesta oportunidade. Já que o senhor sempre nos disse, muitos me chamam de senhor, o senhor sempre nos disse que não ia deixar os mandatos de deputado, mas agora, como o senhor está sem mandato, o senhor está com liberdade de cumprir esse papel. E o senhor tem gás para isso. O senhor está em condições para isso. Está em plena... Aí, então, eu estou levando em consideração, estou fazendo minhas consultas, conversando com as pessoas. Tem boa receptividade dizer isso. Estou disponível para fazer o projeto, se tudo caminhar bem. E espero poder contribuir ainda mais com o Rio Preto. O que a gente percebe é que, nessa eleição de 2024, pelo menos é uma leitura que eu faço, que nós teremos bons candidatos. Teremos aí uma gama bastante grande de candidatos e bons nomes. E eu acho que, de fato, vai, caso viabilize a sua candidatura, realmente, quem vai ganhar com isso é o eleitor, que vai poder ter realmente um leque, uma opção a mais de votar. É importante isso aí, não é? Deve ser ruim para uma eleição que você não tem muita opção de candidato. As pessoas sempre nos encontram e nos dizem. Estou falando nos encontram porque me encontram sempre com a Ivani. Um de vocês tem que ser. E a Ivani foi vice, não é? A Ivani foi candidata a prefeito em 2000. 2000 e depois foi vice. E quase ganhou a eleição. Quase ganhou. Quase ganhou a eleição, você se lembra disso. E depois fez um trabalho bacana à frente do SEMAI. Depois ela foi secretária de assistência, superintendente do SEMAI, vice-prefeita. No final do mandato dela, à frente da secretaria de assistência. Ah, é verdade. Ela foi secretária. Foi no primeiro mandato do Valdomiro. Primeiro mandato do Valdomiro. O vice era o Gaber Lopes. Primeiro o Gaber, depois foi o Vani. O Valdomiro substituiu o Edinho. Foi em 2008. A Ivani tinha nas pesquisas, Tedeschi, 18% para a prefeita. Era. 18% para a prefeita. Bastante. Bastante. E à época até se imaginava que ela fosse ser candidata. Mas nós tínhamos uma questão ética, de coerência. E eu acredito que a política, assim como a vida, tem que ter coerência. Claro. Então não dava para ser incoerente e ser vice-prefeita e disputar contra o prefeito que tinha direito à reeleição. Então a solução foi juntar os dois. Ela era secretária. Ela era secretária dele. Secretária dele e aí disputar com ele. Como é que ia disputar ele tendo condição de ser a reeleição? Aí pegou o grande percentual dela de chance e ela foi vice dele, do Valdomiro, e foram eleitos. E olha que interessante. Ganharam no primeiro turno com mais de 60% dos votos. Só ela tinha 18, mas o trabalho que ele tinha juntaram. Eleição de primeiro turno com 60% dos votos. E foi nessa época que ela era vice que ela assumiu a superintendência do SEMAI. Superintendência do SEMAI. E fez um belíssimo trabalho. Quer dizer, não ficou aquela vice figurativa. É, não. É uma vice que trabalhou muito. Então, eu acho que agora os meus correligionários dizem, vocês têm história para contar. É verdade. Mas desde 94. Então, contem esta história para a população e a população vai fazer o julgamento de vocês. E isso nós vamos aguardar, então, não é, Vaz? Para saber o resultado. Vamos aguardar. Vamos trabalhando para isso. Ô, deputado, uma outra situação que eu queria te perguntar, por exemplo, o momento que o Brasil está vivendo. Por exemplo, a gente vive uma ditadura da toga, eu digo que o senhor foi deputado federal, viveu lá em Brasília. Está tendo muita interferência do judiciário. Os deputados e os senadores estão judicializando muito o poder legislativo, porque nem tudo que se aprova numa decisão de deputados e de senadores, uma lei aprovada, depois o Supremo muda. Como é que vê? Inclusive do Bolsonaro, que teve agora o... Como é que o deputado vê isso daí? Quer falar disso, deputado? Claro que eu quero falar, sem dúvida nenhuma. É porque eu queria pegar essa experiência sua de homem público, porque cinco, seis mandatos têm autoridade para falar sobre isso. Eu falo disso sim. Então, primeiro, eu acho que o Congresso, Câmara e Senado não têm cumprido fielmente o seu papel de legislar. Muitas vezes, a Constituição diz que a lei vai prever tal situação. Ou uma circunstância em que você precisa de uma lei, ou complementar ou ordinária, para definir determinada situação. E o Congresso não define, alguém busca o Judiciário, que acaba julgando nessa vacância da lei e acaba valendo a interpretação que os membros do Supremo acabam dando. Então, acho que há uma falha aqui do Congresso. Por outro lado, na minha avaliação, eu imagino que o Supremo está invadindo competências do Congresso, em algumas situações, passando do limite daquilo que é interpretação da Constituição. E da Constituição. Por quê? O que é o Supremo? O Supremo é o guardião da Constituição, o guardião da lei. Então, ele... Quando ele atropela ou julga contrário a um texto legal, ele ultrapassa. Assim, eu coloco a situação do Bolsonaro. Sou absolutamente contra o que ocorreu lá no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento ali se tornou um julgamento político. Sabe o que eu fico pensando, Tedeschi? O quê? Se o Bolsonaro tivesse sido eleito, teria sido esta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral? Talvez não. Talvez não. Então, na minha avaliação, eu sou estudante do direito, eu fiz direito. Eu milito na área. Então, julgo que a decisão não foi correta. Da mesma forma, Tedeschi, que eu julgo, que eu acredito, que a prisão do Lula não foi correta. Tanto não foi correta que depois o Supremo derrubou. E, olha, esse homem foi preso há 20 dias da eleição, daquela que o Bolsonaro ganhou. 20 dias preso, ele quase ganhava a eleição. Nas pesquisas, ele estava em primeiro lugar, depois substituiu pelo Haddad. Acho que lá a justiça errou também. A justiça erra. Ela é feita por homens. As paixões são levadas em conta. Estou lendo um livro agora que se chama Ruído. Há ruídos nas decisões judiciais, sim. Não são infalíveis. Da mesma forma, como eu acredito, num erro ter feito o que fizeram com o Deltan Dallagnol. De ter sido caçado. Não é possível. Por exemplo, a Dilma foi caçada. Mas ela foi caçada pelo órgão político. Ela sofreu o impeachment. Sofreu o impeachment. O Levandóvis, que era o ministro do Supremo. E aí manteve os direitos políticos dela. Que não poderia. E ali ele inventou. E ali não tinha jeito de fazer nada. Mas ali não poderia. Uma vez que ela sofreu o impeachment, ela teria perdido os direitos políticos. E ali se manteve. E se manteve. Quer dizer, então... Isso traz uma insegurança jurídica. Eu acho muito ruim. Na minha avaliação, nós estamos vivendo um momento muito ruim. O fato que levaram a Lid para caçar o Bolsonaro, que é que usou a estrutura do poder e tal, não foi isso? Foi fundamentalmente isso. É, uma reunião com embaixadores. Com embaixadores e tal. Vou dizer uma coisa. Se isso virar uma jurisprudência e virar uma coisa para valer... Não se governa mais. Não tem um prefeito que vai para a reeleição que não vai ser caçado depois. É, porque todo mundo usa de uma certa forma. Ele continua trabalhando. Quer dizer, então eu acho que... A casa dele lá, o palácio, é a casa dele. Será que ele não vai fazer? Então, não concordo. Acho que a gente precisa... Será que reverte, deputado? Porque pode. Ainda tem um recurso do Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo quiser, ele pode fazer. Caso contrário, o Congresso pode fazer uma anistia. Ah, o Congresso pode? Pode, pode. O Congresso pode anistiar? Pode. E você acha que esse Congresso tem essa capacidade, esse perfil de fazer? Isso é um pouco mais lá na frente para falar. Agora está muito no começo do governo Lula. E como é que está o governo Lula na sua visão? Vai bem, não vai bem? Na minha opinião, não cumpriu ainda aquilo que combinou com a população. Está longe disso ainda. Bem longe. Está bem longe? Bem longe na minha avaliação. Nesse caso de reforma tributária, por exemplo, eu sou tributarista, Sim, e continua como presidente do Sindicato dos Fiscais de São Paulo. Já passou, já foi. Já passou. Então, na minha avaliação, essa reforma tributária necessária, eu estudo isso há mais de 30 anos, ela é necessária e é possível, mas essa que está colocada aí na minha avaliação vai prejudicar o pobre. Vão implantar um novo sistema. Mas tem governo que gosta, que quanto mais pobre, mais voto. Não, mas aí vai prejudicar a comida do pobre. Aí deixa ele mais dependente do governo. É, esse é um problema. Eu não gosto do arcabouço que está colocado na reforma tributária. Apesar de julgar necessário que se simplifique o sistema tributário. Mas eu costumo dizer aqui que governo, quando aumenta a alíquota de imposto, é uma fala minha, assim, prefeito, governador, presidente, que quer aumentar impostos, que é o que a gente está vendo aí, eu acho que assina um atestado de incompetência. Porque eu acho que o bacana de você aumentar a arrecadação é aumentar a produção, aumentar, e não a alíquota. Eu acho que a competência você demonstra quando você reduz a alíquota. O jeito mais fácil de governar e fazer dinheiro é aumentar a arrecadação de imposto. Mas o jeito mais fácil prejudica. Tem que ser do jeito que você consegue movimentar a cidade, movimentar o Estado. Aí tem que ser feita, essa reforma tem que ser feita, chama-se reforma fiscal. Você tem que fazer pelo lado da despesa. Tá certo. Ô, Vaz, o nosso tempo acabou. Você tem um minutinho, rapidinho, menos de um minuto para se despedir. A caneca é o presente do programa. E você tem um minuto para se despedir aí do público, que está com saudade aí do Vaz de Lima. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com o nosso público, telespectador. Obrigado pela audiência. Obrigado pela confiança ao longo de toda essa minha história de vida. E a gente vai continuar caminhando em benefício de Rio Preto, da região e daqueles que mais precisam. Um grande abraço. Tá certo. Esse é o deputado Vaz de Lima, que está aí com vários projetos para 2024. Foi uma honra recebê-lo aqui. O Pó de Doutor fica por aqui e até sábado que vem.